Jornal da Manhã. Reflexão com Miguel Weber. Oferecimento. Água mineral gotas de cristal. Cem por cento natural. Seja um revendedor. Ligue agora. Nove oito oito nove três cinco quatro quatro quatro. Pasta e massa. Qualidade comprovada. Ligue e peça. Quarenta e um quarenta e um dois quatro sete cinco. MM máquinas de costura. Soluções em máquinas de costura. Três dois treze cinco nove meia três. Tá naquela horazinha da nossa reflexão que eu converso, bato papo contigo, provoco. Faz parte, né pessoal? Pra gente tentar ver se a gente sai dessa zona de conforto que às vezes é mais desconforto do que conforto. Ai, 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 ai. Nas relações das pessoas a gente passa por etapas. Mas eu queria muito que você pudesse refletir a respeito de algo que é muito comum acontecer. É muito comum chegar um paciente pra conversar comigo e eu atender e a pessoa falar, Miguel, pelo amor de Deus, a pessoa que tá ao meu lado, ela mudou, ela se transformou, ela não é nada do que ela era antigamente. Por que é que isso acontece? Pessoal, tem alguns fatores que podem provocar essa mudança. Mas o que é muito comum é a necessidade da conquista. Às vezes você ou algumas pessoas pra poder conquistar uma outra pessoa, elas se esforçam bastante. E esse esforço faz com que a pessoa transforme um processo natural de vida e ela mostre algumas coisas que ela não tem. Não tem. Tem gente que pra conquistar uma outra pessoa é se transformar num ser humano que não existe. E aí eu digo pra ter muito cuidado, porque a primeira fase de uma relação é o encantamento. No encantamento, o encantamento, como já tá dizendo, é um encanto. Eu me encanto pela pessoa e eu não consigo enxergar nada de errado que a pessoa tem. Eu me encanto também pelo que a pessoa apresenta pra mim. E a pessoa tá, vai encontrar você, chega na hora certa, já manda mensagenzinha antes. Ai, tô com saudade, doido, chega a hora de te ver. Aí chega na hora certa, leva um presentinho, te trata bem, chama de meu amor, meu doce, faz um monte de projeto pra que a vida seja bem legal, é super educado, atencioso, romântico. Na hora de fazer amor, se esforça e faz uma coisa linda e maravilha. Aí pronto, aí você fala, meu Deus do céu, encontrei a pessoa perfeita. Concorda? Duas pessoas encantadas, vendo uma na outra somente aquilo que é o melhor. A pessoa mostrando, se desdobrando, inventando um ser humano que não existe. O processo de conquista, isso é normal, infelizmente, até no reino animal, tá, pessoal? E o pavão, quando quer conquistar? O pavão, quando quer conquistar a parceira, ele abre aquela espelha que é a cor mais linda do mundo e mostra toda a sua exuberância, toda a sua... É assim, pessoal. Então, assim, é ruim isso no processo de conquista, porque daqui a pouquinho você vai voltar a ser você de verdade. E quando você volta a ser você de verdade, você dá um choque na outra pessoa, fala, ô gente, cadê aquela pessoa educada? Cadê aquela pessoa pontual? Cadê aquela pessoa romântica? Ah, Miguel, mudou pra caramba. Pois é, esse é o ser humano real, tá? A gente vai mostrar um lado ruim pra quando encontrar uma pessoa? Claro que não, pessoal. Ninguém vai querer, fala, ó, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas, às vezes, se transformar em algo que você não é, não é legal. A pessoa fala, ei, no começo a relação, bora pro cinema? Ai, vamos, amor, tô doido pra ir pro cinema, vamos lá. E, às vezes, a pessoa odeia cinema. Aí vai, quer pra conquistar, compra pipoca, caceta do ladinho, fica segurando na mão, cheirando o tempo todo, uma atenção danada, depois volta pra casa, vamos fazer um lanche, é lindo. Aí, depois que conquista a pessoa, amor, vamos pro cinema. É, eu odeio o cinema. Oxi, mas tu não ia pro cinema um bocado de vez comigo? Ia, mas não vou mais. Isso quebra o quê? O encanto. Aquilo que foi a primeira coisa que você teve na pessoa, que é o encantamento, o encanto, ele é quebrado exatamente quando a pessoa se apresenta de verdade. E é tão ruim você olhar e falar assim, caramba, como essa pessoa mudou. E quando a pessoa muda, a pessoa, pra pior, a tendência é que o sentimento mude, pra pior também. E vai, vai amornando, vai esfriando. Por quê? Porque você foi mal acostumada, ou mal acostumado com uma pessoa que era um gênero, né? Era um cavalheiro, era uma pessoa romântica. E acabou. Aí, aquela luz linda que a pessoa tinha, vai ficando fraquinha, vai ficando fraquinha, até que se apaga. Por que é que algumas pessoas, às vezes, insistem tanto em uma relação que tá muito ruim? Porque na lembrança dessa pessoa, ela tem aquele cara que chegou lá no começo, que era educado, que era maravilhoso. E ela fala assim, eu tenho esperança que essa pessoa volte. E, às vezes, não volta. Sabe por quê? Porque aquilo ali, não foi a verdade da pessoa. Foi um momento, onde ele tinha a necessidade de conquistar, que ele se esforçou pra ser uma coisa que ele não é. E é ruim. É bom a gente ser a gente verdade. Não é que você, ah, vou chegar, vou lá o mizê pra você, meu ponto ruim é isso, meu ponto... Não, mas apenas não insinue coisas que você não é, ou não faça expectativas, não crie expectativas de coisas que você não pode dar a longo prazo. Só seja você, de verdade. Quando a gente se apaixona por alguém que é de verdade, a gente gosta daquela pessoa já entendendo quem ela é. Claro que qualquer ser humano sabe que não existe pessoa perfeita, mas se esforçar pra ser o que você não é, não é legal. Não é legal. Vai quebrar o encanto da pessoa. Você tem um primeiro encanto naquela pessoa que se mostra perfeita e depois vem o desencanto daquela pessoa que a máscara cai e ela se mostra quem ela é. É por isso que às vezes a pessoa chega e fala, Miguel, que mudança. A pessoa era de um jeito, mudou totalmente. Ela nunca foi de um jeito. Ela é essa pessoa de hoje. Ela apenas mascarou o momento no afã de conquistar. Ou talvez estivesse também empolgado lá no começo e a coisa esfriou. Pode acontecer tudo isso. Então tem uma frase que eu colocava no meu caderninho na época que eu estudava. Eu adolescente, achava essa frase linda e ela cabe aqui nessa reflexão de hoje. Seja mais você. E se isso não for suficiente pra alguém, esse alguém não é suficiente pra você. Boa sorte, tá? Sempre. Sempre, sempre e sempre. Felicidade 98 98 98 98 98 98 98 98